Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Café com Contador. E no programa de hoje nós vamos falar da implantação, a partilha do ICMS. Bom, pessoal, estou novamente com o consultor tributário da Tecnospeed, Augusto. E vamos direto a um ponto, né, Augusto? Como é que foi aí essa virada de ano, muitos fogos e muitas partilhas do ICMS aí com o pessoal? Como é que foi? Como é que você está sentindo aí? Faz um resumo dessa implantação da partilha do ICMS para a gente, por favor. Olá, amigo, tudo bom? Bom, em termos práticos, não poderia ser diferente. Uma legislação que foi extremamente complicada, diversas vezes modificadas, né? Estamos falando da ANT-003-2015. Tiveram diversas versões, né? Em cima da hora, mas... Quer dizer, na prática a coisa não poderia ser diferente. Falta esperar um caos, realmente. A última versão, bem lembrado, do Augusto, é dia 29. De dia 29, tivemos uma geração também. Quer dizer, não poderia ter acontecido assim a mil maravilhas, né? Como se desejava realmente, né? Mas nós estamos hoje aí na segunda semana e tal, e temos tido diversas dificuldades, como o ver de superar, né? Tivemos diversos casos atípicos aí, por exemplo, algumas CFIIs nem sequer se adaptaram, né? Isso é um problema, né? Você falou... Não alteraram o seu sistema, né? Os servidores não estavam... Os servidores não estavam atualizados. Aptos para atender essa nova normativa. Obrigatoriedade, né? Isso gerando rejeição, então, né? Rejeição, né? Rejeição, comportamento... Isso. O sistema totalmente estável, né? Muitos contribuintes reclamando e tal. Em termos de consulta, nós tivemos grandes aí... Volumes, né? Uma demanda muito grande, né? Na primeira e na segunda semana, agora, continuar lento. E há até quem ainda nem sabia da partilha de semana. O mais triste é isso, Andrônomo. É que tínhamos contribuintes que nem sequer sabiam dessa alteração, né? Ou não queriam se atualizar, ou estavam aguardando a coisa acontecer. Ou na esperança de ser prorrogado. Muitos realmente ficaram esperando uma prorrogação. Tantas versões, eu vou esperar a última. É, então, quando viu que a coisa não foi prorrogada, agora está correndo atrás, entendeu? É. E aí, querendo descobrir como é que faz o cálculo, né? Como é que realmente implanta, como é que funciona a coisa, né? Quais são as NPs envolvidas no processo e tal. Um cenário que ainda está caótico e ainda vai continuar assim por algum tempo, né, Augusto? Eu acredito que até o meado de fevereiro vamos ter muitos problemas ainda. É. E a teoria é uma coisa, a prática é outra. Entendo. E quando começa a colocar na prática, eu imagino que surgem as dificuldades realmente, né? E você tem notado essas dificuldades, alguma particularidade, alguma coisa especial que chamou a atenção? Bom, mas as particularidades são inúmeras, né? Começam a surgir aqueles casos de contributos que são isentos do ICMS, uns que têm a não incidência, outros que têm a redução da base de cálculo e principalmente as empresas que são optantes do Simples Nacional, né? Certo. O Simples Nacional tem um grande volume, né? Que tiveram muitas dificuldades agora na largada da implantação do processo. Entendi. Porque o Simples Nacional tem uma forma diferente de você preencher o XML. Como fazer a própria partida do ICMS? E é uma gama grande de empresas, né? Que enquadradas no Simples Nacional. Ou seja, é um pessoal que... Exatamente. E você pode detalhar um pouquinho mais pra gente a respeito desse... Bom, o Simples Nacional tem um detalhezinho. É que o ICMS, a partida da origem, não é devida. Só é devido no destinatário. E o que faz, e o que dá essa base legal é a cláusula nona, né? Do convênio ICMS 93 barra 2015. Ele fala que o ICMS, que o Simples Nacional, as empresas optem do Simples Nacional, também estão envolvidas na partida do ICMS, porém, serão devidos somente o ICMS na parte do destinatário. Entendi. Então, na prática, deixa eu ver se eu entendi. Calcula a partilha da mesma forma. Calcula-se como se fosse uma empresa normal, tá? Na hora de você preencher a tag da partilha do ICMS, da origem, você zera essa tag, para não calcular. E passa a ser calculado somente o destinatário. Ou seja, os 40% que é destinado ao destino da mercadoria, ao estado de destino. A gente apresenta para o pessoal aí um slide, o pessoal pode ver o XML, como é que vai ficar. A gente apresenta um exemplo, né? A gente compreende o XML. Coloca essa observação aí, para o pessoal que precisa implementar aí o Simples, a empresa do Simples Nacional, que é uma grande maioria. Além disso... A maioria das empresas, vamos dizer assim, no Brasil é o Simples Nacional. A maioria das empresas, né? Além disso, como a gente falou, tem outras particularidades também, né? As empresas que têm benefícios fiscais, né? Essas empresas são casos específicos e aí teriam que ser tratados cada um. Não dá para a gente falar de todos aqui. No momento, podemos apresentar futuramente um exemplo do preenchimento XML, como proceder para essas empresas também. Certo. Uma outra coisa, Augusto, é que a partilha do CMS, eu andei lendo algumas coisas, ela está causando um impacto até negativo, né? Empresas até de transporte, pelo que eu andei olhando, por essa complexidade, essa burocratização, micro e pequenas empresas vão acabar sendo penalizadas com as suas operações de e-commerce, e aí o que acaba afetando empresas de transporte. Qual a sua opinião aí a respeito dessa situação? Na realidade, o que isso tem que causar, essa emenda constitucional que me recebe? Isso vem aumentar a carga tributária, né? Para o emitente da nota fiscal. O contribuinte e o emitente passam a pagar mais imposto. E ele tem que, de alguma forma, colocar isso no preço, senão ele não consegue se ressarcir esse valor através do seu cliente, entendeu? Certo. Já que não houve nenhuma alteração leáutica da nota fiscal. Não houve mudança. Então, você não tem como somar isso no total da nota. E essa partilha também se aplica aos conhecimentos de transporte, que é das empresas transportadoras. Isso tem desmotivado muitas empresas a trabalhar dentro do e-commerce, não vamos dizer assim, né? Justamente por esse motivo. E não é algo simples de ser feito, né? Então, uma grande empresa que até tem condições de investir num software de gestão mais apurado, mas ele até tem condição de sobreviver aí, né? No mercado. Agora, empresas menores acabam... É tanta complexidade, né? Para calcular que eu acho que, na minha opinião, até vão trabalhar na informalidade. Sim. Porque na atual conjuntura da economia do país, você não consegue colocar isso no preço. Você não consegue elevar seu preço, né? Dificilmente você consegue vender atualmente, que dirá aumentar o preço. Você perde competitividade. É um impacto... É um impacto que a gente está conversando, que não é só para o desenvolvedor de software, né? É o mercado de uma forma geral. O mercado de uma forma geral. É claro que o desenvolvedor vai ser impactado, porque talvez ele não vai ter mais a adesão no software dele, não vai conseguir implantar em algumas empresas que vão falar, não, eu vou ficar aqui na informalidade, porque isso aí está me onerando demais, está onerando demais o meu preço, o meu imposto. Enfim. É uma pena, né, Augusto? Sim. É uma pena. Mas tem que conviver com essa diversidade, de uma forma geral. É um cenário realmente caótico e que não tem uma perspectiva de findar tão cedo, né? Não, não tem. É que encarar e tentar se adaptar ao mercado, da forma geral. Tentar sobreviver, vamos dizer assim. É. Cada um com o seu peso carregando, aos pouquinhos, dividir isso e tentar colocar que lá na frente você tenha uma saída melhor para isso aí, uma alternativa, né, na linha de mercado. Legal. Augusto, obrigado pelo bate-papo. Nada. Eu te agradeço, é bom gente. E até o próximo Café no Contador. Lembrando sempre que você pode deixar a sua dúvida no comentário do vídeo ou no comentário do post. Pode também, os clientes do Tecnospeed têm acesso ao canal privado de dúvidas, né? Pode mandar a sua pergunta direto para o Augusto. E obrigado então Augusto e até o próximo programa. Olá, Dino. Um abraço e até o próximo. Até o próximo.